Bom trabalho do Bernardo Armani, agora prestem atenção nessa denúncia que será levada ao ar no nosso Cidade Alerta, denúncia grave de abandono dos animais na pandemia que tem aumentado, mas parou, parou o vídeo por favor, parou por favor. Este vídeo que você está vendo foi gravado por uma pessoa que testemunhou animais sendo recolhidos das ruas e segundo a denúncia que será exibida agora, eles estão sendo encaminhados para o corredor da morte, é isso que você está ouvindo. Pode soltar o vídeo por favor. Ela vai se revoltar com a situação, Brasil. Vou marcar o delegado, já já. Eu acho até bom mesmo. Olha os cãezinhos, inocentes. Meu Deus do céu. Isso aqui é ridículo. Agora veja bem, esse aqui não vai ser sacrificado. A denúncia é que eles vão ser levados para o corredor da morte, o Cidade Alerta está entrando agora no caso. Ele está magro, ele está precisando comer. Ele não aparenta doença, mas ele está doente. Ele sangra, ele está sangrando. Ele tem dono nesse cachorro aí? Sim, todos eles têm dono. Todos eles, né? Quem é o dono deles? Me dá o vídeo mostrando a carrocinha no meio da rua. Vamos mostrar esse flagrante, escancarar esse flagrante para todo o Brasil. E já já eu tenho até as covas que foram abertas para enterrar os cãezinhos. Vamos ver o que está acontecendo. Abre o áudio. Olha aí, no meio da mata, a cova. Descarta os animais. Vocês podem ver aqui, ó, que é onde eles vieram puxando, arrastando o animal, né? Para jogar aqui, ó, nessa vala. Pelas imagens, a gente vê que provavelmente tem animais saudáveis, né? Isso é um absurdo. A gente vê aqui, ó... Isso é um absurdo. Essa matança de animais que está acontecendo aí Brasil afora. Vem para mim, por favor. O Felipe Beccari, nosso amigo, que é policial, ele entrou nesse caso também. Vamos ver o que aconteceu com esses cãezinhos mostrados no início do vídeo. Vamos ver. Uma crueldade sem limites. Aqui é o local onde o município descarta os animais. Vocês podem ver aqui, ó, que é onde eles vieram puxando, arrastando o animal, né? Para jogar aqui, ó, nessa vala. Cães de rua aparentemente saudáveis sendo levados para a morte. Eu vou já apostar, vou marcar o delegado, já, já. Os flagrantes de maus tratos causam revolta. Essa situação de total desprezo à vida acontece na cidade de Estreito, no estado do Maranhão. Os vídeos foram gravados pela ativista Erileia Márcia da Silva, que também é advogada. Ela pertence a uma organização de proteção aos animais. As imagens mostram o despreparo de quem está à frente do serviço. Os cachorrinhos são pegos nas ruas e presos numa gaiola, puxada por uma picape. Os cães ficam amarrados em condições de maus tratos. Para tentar evitar que eles fujam, são praticamente enforcados dentro da carroça. Nesse vídeo, a ativista relata para onde os animais seriam levados. O impasse entre a ativista e o servidor público continua. O homem alega que, entre os cães, um seria solto e o outro estaria doente. Mas não há exame que comprove isso. Aquele lá, ele está doente também. Esse daí, ele está magro. Ele está magro, ele está precisando comer. Ele não aparenta doença, mas ele está doente. Segundo a ativista, os animais não são só retirados das ruas, não. Além de serem maltratados, também são encaminhados para serem sacrificados e sem nenhum tipo de preparo. Os cães são mortos sem passar por exames que possam comprovar se estão doentes. Além de serem mortos, os cães são jogados em valas abertas ao lado de um lixão da cidade. As cenas são fortes. Estou aqui no local onde é desovado os animais. Tem bastante urubu, como vocês podem ver. E esse é um dos que ia ser sacrificado. Eu estou tentando ganhar a confiança dele para levar ele de volta. Aqui eu estou alimentando. Trouxe a água. E aqui a gente pode ver que tem umas pegadas novas. Aqui, ó. Hoje choveu bastante, mas tem umas pegadas. Ainda não se sabe quantos animais sofreram com a ação que vem sendo coordenada pelo Centro de Endemias do município. Mas uma coisa já é certa. A decisão de matar os cães sem nenhum teste vem causando a reação de muitas autoridades pelo Brasil. Há muito tempo a gente ouvia falar que acontecia isso aqui em nosso município. Na semana passada, indo para o meu trabalho, eu me deparei com a cena de ver alguns animais dentro de uma carrocinha. E resolvi seguir o carro com os animais para eu saber qual destino que ia ter esses animais. Quando me deparei com essa cena, que vocês podem ver no vídeo, nas imagens, e resolvi pedir ajudar o Felipe Beccari. E prontamente ele nos atendeu. O caso acabou parando na Câmara de Vereadores de São Paulo. Depois que as denúncias ganharam as redes sociais, um vereador da capital paulista acionou o Ministério Público do Estado do Maranhão. O vereador Felipe Beccari também se manifestou numa carta de repúdio. No documento, ele alega que os cães estão sendo mortos depois de receberem uma injeção contendo cloreto de potássio 10%. O produto causa a paralisia dos músculos e a morte do animal de maneira agonizante. Em outro ofício, o gabinete do vereador pede investigação para identificar e punir os responsáveis pelo crime. É um caso muito complexo, porque envolve várias formas de crueldade. Choca a gente muita coisa. Não só, principalmente da minha parte, como funcionário público, representante do povo, acho que é uma questão do poder público, agentes públicos cometerem tais autos, isso já é uma coisa chocante. O manuseio dos animais, acho que é uma coisa evidente. Não pode, inclusive tem leis estaduais lá no Maranhão que impedem que o animal seja transportado dessa forma. É aquela antiga carrocinha, uma prática já em desuso, claro, absurda, que o animal é tratado como lixo, né? A recolha de um lixo na rua é mais ou menos a mesma coisa. O vereador diz ainda que vai cobrar uma atitude do Conselho Federal de Medicina Veterinária, por causa do uso inadequado do cloreto de potássio. Não era feito com nenhum tipo de anestesia, a pessoa tão pouco é veterinário, tem registro e permissão para fazê-lo. Claro, de forma totalmente clandestina, irregular e criminosa. Então o animal ainda certamente sofreu muita dor, como se fosse um infarto, uma dor, ele acaba morrendo ali. Não tem uma morte nem instantânea, muito menos sem dor. Rafael Saraiva é advogado e afirma que os responsáveis podem responder criminalmente pelas mortes indiscriminadas dos animais. Essa atuação do agente público, ele incide em dois delitos previstos na lei de crimes ambientais. O primeiro é o artigo 32, parágrafo 1a, que é o crime de maus-tratos, prevê uma reclusão de 2 a 5 anos. E o segundo crime é o crime do artigo 54, que é o descarte de um animal morto em local impróprio. Tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. No caso dos três cães flagrados sendo levados para a morte, foram resgatados e encaminhados para uma clínica veterinária. Nenhum deles estava doente. Tá aqui, ó, ele não tem nenhuma zoonose esse cachorro, viu? Provavelmente só uma pneumonia, que ele tá com uma gripezinha forte. Mas não tem zoonose. Diante das denúncias, o que se espera é que uma providência seja tomada o quanto antes, para que cenas como essas não voltem a acontecer.